Boa tarde a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindas a esta sessão. Eu sei que hoje é um dia particularmente concorrido porque há vários eventos aqui no SESC, mas a Luciana da Salon estava de passagem pela Europa e nós não queríamos perder a oportunidade de a ter aqui no SESC a discutir o trabalho da tese de doutoramento que foi desenvolvida a partir do Brasil e sobre os sistemas do seado brasileiro, com foco em São Paulo, mas que de alguma maneira também teve um momento de construção aqui com o SESC, a Luciana esteve aqui a fazer um estágio de doutoramento e para além do estágio de doutoramento que fez muitas coisas aqui em Coimbra, nomeadamente relacionadas com a arte. Quem cá estava provavelmente lembra-se da Ocupação Tropicana, que foi um projeto que envolvia vários artistas da cidade e de fora da cidade, que foi mobilizado pela Luciana juntamente com alguns amigos e algumas amigas. A Luciana é devorada, é mestre e doutora em Administração Pública, foi ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, hoje é coordenadora-geral do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e integra a Secretaria Executiva da Plataforma de Políticas de Drogas. Integra também o grupo de estudos e trabalhos chamado Mulheres Encarceradas, foi relatora do Grupo de Trabalho Interministerial do Governo Federal para a Análise e Estruturação de Políticas Públicas para o Encarceramento Profundivo. Neste trabalho todo que a Luciana tem feito relacionado com o crime, tem sido sempre um trabalho com um pé na academia e outro numa postura de ativista e sempre desta relação da arte com a ciência, nomeadamente esteve envolvida em vários projetos, em vários filmes, em vários filmes. Eu vi um deles, que foi o Sem Pena, que também passou aqui em Coimbra, que é um filme absolutamente extraordinário que eu recomendaria a toda a gente que não viu, que se tiver a oportunidade de ver, que não perca. A Luciana vem então apresentar a tese de doutoramento, que é uma tese que foi premiada, considerada, teve o prémio de melhor tese da Fundação Estúdio Vargas em 2017 e, tendo saído sobretudo nesta altura em que muito se discuta acerca do judiciário brasileiro, chamou muita atenção. Se forem à internet vão encontrar várias entrevistas e vários filmes com a Luciana Campanon. E agora que já chegou o doutor João Petrosso, que devemos começar. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar de volta à Coimbra, sobretudo entre amigos tão queridos e pessoas que eu admiro tanto, podendo travar um diálogo, que é o resultado dessa jornada vivenciada aqui. Eu agora no almoço contava boa aventura. O ano que passei em Coimbra foi o único ano, desde que entrei na cidade, que eu apenas estudei. E fez toda a diferença para mim ter esse momento aqui. Eu não queria deixar de registrar também que ontem fez três anos da primeira ocupação tropicana. Cíntia estava na organização comigo desde o começo. Carlos era um dos artistas expondo nessa obra. A primeira tinham dez artistas de três países e a segunda, quarenta artistas de dez países. Foi realmente um momento muito especial nessa jornada. Acho que a Gabi esteve lá também, né, Gabi? Sim, a Cristina aí foi bem bacana. Bom, eu queria contar um pouquinho de como foi essa tese. Eu confesso que a parte teórica eu vou poupar-nos, porque ela foi toda desenvolvida a partir da teoria crítica desenvolvida no SES. Isso seria uma ousadia da minha parte, querer aqui apresentar a parte teórica, tendo as minhas referências bibliográficas sentadas aqui comigo. Então, tenho a bibliografia da tese e eu estava contando para a Sara agora, eu me lembro da revisora me dizer mas quem é, ela usou no masculino, quem é esse araújo que tem um trabalho tão bom? Se não é o, é a. E aqui o seu artigo é sensacional, eu uso a Bessa, além, claro, da principal referência teórica do professor Boaventura de Sousa Santos, e uso muito também a tese da Hélia e da Laures como uma das principais referências. Eu trouxe aqui pequenos pontos de partida só para fazer um resgate de quais são os principais pontos tomados na tese. Então, dialogando com Boaventura na frase que, com cada vez mais infeliz convicção, vivemos em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas, eu olho para um contexto pós-constituição federal de 88, onde a gente tem a ampliação de direitos e a democratização da América Latina como parte de um processo de expansão do judiciário, como uma tendência global, em que as elites políticas e econômicas, enquanto professam apoio à democracia, tentam isolar as formulações de políticas públicas das vicissitudes da política democrática. Acho que a Carla e a companheira também de lá sabem muito bem, enquanto há tanto tempo, qualquer questão de interesse público deixa de ser discutida democraticamente a cada vez que a gente tem um processo judicial iniciado e resolvido de maneira absolutamente encastelada, sem que ninguém consiga ter clareza de quais são os vetores que incidem na tomada de decisão. Acho que isso é o contexto brasileiro e paulista de uma maneira muito demarcada há muito tempo. O próprio título da tese eu trago da tese da Hélida, que faz uma síntese interessante da literatura crítica, apontando que as reformas institucionais de ampliação de direitos, na verdade, antes de mais nada, geraram uma espiral elitista de afirmação corporativa e institucional. Ou seja, enquanto a gente acreditava que o fortalecimento do nosso sistema de justiça promoveria, de fato, uma criação de direitos, o que nós vimos na prática foi um número cada vez maior de presos. Hoje o Brasil tem a terceira população prisional do mundo e uma elite que concentra-se entre os 1% mais rico do Brasil nas nossas carreiras jurídicas, seja na magistratura, seja no Ministério Público ou mesmo na Defensoria Pública. E também o trabalho da Sarah, que traz muito claramente que o direito moderno ignorou o ter um lugar de enunciação e reivindicou a universalidade e poder para definir o futuro global. É realmente só uma pincelada dos principais marcos teóricos que eu trago e que eu deixo, não tenho nem coragem de fazer esse debate teórico aqui com vocês, estando aqui, acho que a gente tem condições de fazer isso de forma mais profunda com vocês sentados aqui. Apenas trazendo a tese, olha para o Estado de São Paulo, mas ela tem muito a dizer sobre o contexto brasileiro de forma geral. Nesse mapa eu trago a divisão do produto interno bruto do PIB brasileiro, onde São Paulo se destaca dramaticamente com 32,5% de todo o PIB nacional, concentrando 21,5% da população e 34,5% de toda a população prisional do Estado, do país. Com um contexto importante de se destacar, que é o único Estado do país que não passou por nenhuma alternância do partido que lidera o governo do Estado desde 1994. Quando eu falo do governo do Estado, é especialmente importante contextualizar aqui os debates que a gente tem visto a respeito do funcionamento da justiça no Brasil, eles focam muito no âmbito federal. Acontece que as políticas de segurança pública e prisional são de competência estadual. Então é bastante importante que a gente faça esse recorte pelos Estados, porque no final das contas é ali aonde a coisa se torna cada vez mais perversa na forma como o cerceamento de direito se coloca de maneira muito brutal, decidindo mesmo se as pessoas vivem ou morrem. A gente também tem em São Paulo uma das faculdades mais importantes do país, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no São Francisco, um espaço privilegiado de circulação das elites, de onde saíram nada menos do que 35% de todos os presidentes do país saíram de um mesmo curso, da mesma universidade, assim como 30% de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal saíram desse espaço. Inclusive o atual presidente da República vem da Universidade de São Paulo, do curso de Direito, e é muito importante que a gente tenha esse recorte para também dimensionar de que maneira lógica que a gente vai ver aqui se coloca hoje como uma realidade da circulação das elites no Brasil de forma geral. Somos um Estado de dramáticas desigualdades também, eu trouxe só algumas fotos que ilustram, são todas fotos da cidade de São Paulo, mas sempre vai ter o que a gente consegue ver no Estado de forma geral. como a gente nota, eu acho que essa foto é a mais evidente, quando você tem um condomínio de luxo com cada varanda com uma piscina individual, ao lado de uma favela separada apenas por um uso. Esse é o retrato do Estado de São Paulo. Bom, tentando identificar de que maneira a gestão do sistema de justiça se dá no Estado de São Paulo, o meu ponto de partida foi olhar para a Assembleia Legislativa do Estado, que é onde as reformas legais de afirmação corporativa se formam possíveis. O que eu quero dizer com isso? A minha hipótese, o meu ponto de partida é, a gente quase não vê fim, ou seja, a gente de fato constata uma espiral elitista de afirmação corporativa no nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Não há limite para a quantidade de benefícios corporativos, os chamados penduricalhos, que são cada vez mais aprovados e praticados pelas carreiras jurídicas. E a viabilidade desses benefícios remuneratórios, ela se dá muitas vezes por meio de projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa. Eu quis entender como é que isso funcionava. De onde veio essa minha leitura? Como a Sara disse, durante quatro anos eu fui ouvidora da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É uma ouvidoria externa, ou seja, eu nunca fui defensora pública, eu fui eleita para exercer dois mandatos consecutivos como uma ambusma da instituição. E não só para receber as manifestações individuais do balcão do varejo, do dia a dia de quem recebe o serviço da Defensoria e tem reclamações, mas sobretudo para influenciar as tomadas de decisão da instituição a partir da perspectiva do destinatário dos serviços da Defensoria Pública. Durante os quatro anos que eu fiquei na Defensoria Pública, me chamou muito a atenção a movimentação por parte do governo do Estado para promover o fortalecimento institucional, quer seja com a criação de cadros, quer seja com aumentos salariais, tanto para os defensores quanto para os servidores da Defensoria, e de que maneira esses projetos de lei se colocavam, sobretudo nos momentos onde a gente tinha as principais questões de direitos humanos acontecendo. Então a gente teve nesse período a questão do Pinheirinho, eu acho que talvez nem todo mundo saiba, mas foi uma grande e brutal desocupação que a gente teve por parte do Estado, de uma região no interior do Estado de São Paulo, São José dos Campos, onde a gente tinha milhares de famílias ocupando um determinado espaço há muito tempo e de repente uma violência policial brutal massacrando aquelas famílias de uma maneira inacreditável. Assim como os primeiros abusos na região de uso de crack em São Paulo, que é a Cracolândia, ou seja, a gente tem esses momentos de principal afronta à dignidade humana, e aí me chamava muito a atenção como é que coincidentemente, nos períodos aonde poderia haver qualquer resistência às políticas mais violentas do Estado, a gente tinha quase concomitantemente um projeto de lei que aumentava salário, que aumentava a instituição e fazia muitas vezes um contrapeso com a necessidade do enfrentamento que a instituição tinha que fazer ao governo do Estado. Partindo dessa experiência de observação da Defensoria Pública, eu fui tentar identificar de que maneira essa lógica se refletia nas duas outras instituições de justiça estadual autônomas de São Paulo. Eu estou falando do Ministério Público, da Magistratura, que é o Tribunal de Justiça, e da Defensoria Pública. Então, eu quis entender como as instituições de justiça atuam no Legislativo Estadual e qual é o papel do governo do Estado, do Executivo, na construção de reformas de afirmação institucional da justiça. Para isso, eu fiz um levantamento de todos os projetos de lei que tramitaram na Assembleia Legislativa entre 2011 e 2016. O meu recorte foi as duas últimas gestões das instituições de justiça, ou seja, do Tribunal, da Defensoria e do Ministério Público. As gestões são bienais, e eu quis entender como as duas últimas instituições de cada uma dessas instituições tinha se colocado nesse processo de relações entre os poderes, entre essas instituições, com o Legislativo e com o Executivo. Partindo de um total de quase 3 mil textos legislativos encontrados, eu cheguei num universo de 537 propostas normativas em si. Porque esses quase 3 mil, muitas vezes, eram anexos, eram documentos, não se configuravam, de fato, como propostas legislativas. É importante dizer que, ciente do tamanho do problema com o qual eu estava me deparando, eu tomei a precaução de ser o mais conservadora possível na metodologia de análise que eu adotei. Sendo assim, eu não fiz nenhum recorte em nenhum dos três eixos de pesquisa que eu fiz. Eu só trabalhei com um universo de dados disponíveis. Então, esses 537 projetos normativos foram todos os que estiveram tramitando entre janeiro de 2011 e junho de 2016. Esse gráfico mostra, em lilás, as propostas apresentadas, em vermelho, as aprovadas e essa linha verde ilustra a taxa de aprovação. Essa segunda coluna explicita a relevância do governador do Estado com relação às reformas legislativas vinculadas à gestão da justiça. Quando a gente olha para o total, dois foram os proponentes de quase metade do total de propostas vinculadas à justiça. Um deles, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, e o outro, um deputado de oposição, Carlos de Anase, do PSOL. O governador apresentou 32 projetos de lei, Carlos de Anase, 33 projetos de lei. A taxa de sucesso do governador, no entanto, é de 91%. Enquanto o de Anase só teve um projeto de lei aprovado, um dia de homenagem à Defensoria Pública. E se a gente olha as três primeiras colunas, elas representam todos os políticos eleitos pelo partido que está no governo do Estado desde 1994, o PSDB. A primeira coluna é do deputado Fernando Capês, que não só é deputado eleito pelo PSDB, como é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, ou seja, um promotor de justiça que exerceu a presidência da Assembleia Legislativa no período do analisado e foi promovido na carreira do Ministério Público enquanto exercia o seu mandato como deputado. E o Mauro Bragato é o terceiro, o maior número a terceiro bloco, com 14 projetos apresentados e uma taxa de 35% de aprovação dos seus projetos. O que a gente observa é que o principal vetor de reformas corporativas da justiça é de fato o PSDB, e quando a gente quer entender a autoria, especialmente o governo do Estado, o governador do Estado. Tentando analisar quais são essas reforções, do que é que a gente está falando quando a gente diz que propostas foram essas. Apenas 17% de todas as propostas aprovadas não tiveram repercussão pecuniária, ou seja, não representaram maior distribuição de recursos para carreiras jurídicas. 47% trataram de vantagens para os membros da instituição. Aqui eu estou falando de auxílios, gratificações, bonificações e abonos. 47% Isso é um ponto muito importante que a gente vai voltar depois. Previram, de pronto, a possibilidade de suplementação do orçamento dessas carreiras jurídicas para custeio dessas reformas de ampliação de benefícios dos tais penduricalhos para as carreiras jurídicas. Bastante importante, 16% das propostas, elas previram benefícios retroativos, quase invariavelmente a períodos anteriores à propositura do projeto de lei. Ou seja, eu apresento um projeto de lei em 2014 e prevejo que o aumento vai valer para 2012. Ele é aprovado assim e, de repente, recebe-se uma bolada em conta do que o aumento vai contar em dois anos e meio, além do que ele vai ser aplicado dali para frente. Com relação às categorias de organização do sistema de justiça e benefícios remuneratórios ou vantagens, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, foi o único político eleito a ter propostas aprovadas. O que nos permite afirmar que o funcionamento aristocrático da justiça tem sido viabilizado pelo governador do Estado, numa conjugação de vontades com as carreiras jurídicas. Os projetos de lei propostos, tanto pelo Tribunal quanto pelo Ministério Público, fomentaram essa rotina de negociações direta com o governo, sobretudo pela abertura de créditos adicionais. O que eu quero dizer com isso? Uma das principais atribuições da Assembleia Legislativa, ou seja, do Legislativo Estadual no Brasil, é analisar a distribuição de recursos, analisar o orçamento público, quer seja na propositura da lei orçamentária anual, que acontece todo final de ano para valer a partir do ano seguinte, ou seja, você tem a proposta orçamentária e a lei orçamentária. Isso é uma das principais atribuições da Assembleia Legislativa. Assim como eventuais aberturas de créditos adicionais, ou seja, além daquele orçamento previsto, eu preciso complementar o orçamento. É a atribuição da Assembleia fazer análise dos montantes que serão destinados às instituições. O que acontece? Em todo o período analisado, o que a gente observa é que a Assembleia se retira, abre mão da sua principal atribuição, incluindo um capítulo na lei orçamentária que transfere ao governador a capacidade de negociar diretamente esses créditos adicionais. Então a Assembleia se retira e transfere ao governador a capacidade de negociar diretamente esses créditos adicionais. E as carreiras jurídicas, quando apresentam projetos de lei de alto benefício, também prevêm diretamente a capacidade, a oportunidade de pedir créditos suplementares para pagar esses benefícios que estão sendo criados. Basicamente o que eu estou dizendo é, tanto o governo do Estado quanto as carreiras jurídicas vão lá e inserem na lei uma previsão de que sentarão para negociar conjuntamente, fora da esfera pública, a destinação de novos recursos que sairão do bolso do governador, do nosso bolso, na verdade, dos cofres públicos para ir para as carreiras jurídicas financiar o funcionamento altamente aristocrático das instituições de justiça. É importante dizer que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada só em 2006 e não foi... a Constituição de 88 já previa a obrigação de criação das Defensorias Públicas no Estado de São Paulo, no Brasil, em todos os estados do Brasil. São Paulo foi um dos últimos estados do Brasil a criar a sua Defensoria Pública e não fez isso de forma autônoma, e sim como resultado de uma grande pressão de um movimento social de mais de 400 entidades que brigaram pela criação dessa instituição. Ou seja, é uma instituição forjada dentro dos movimentos sociais, com mecanismos de participação e controle social, a exemplo da ouvidoria externa, eu só estou apresentando essa tese porque eu fui ouvidora externa e pude observar de dentro mesmo sendo de fora. Então ela era, na verdade, o único novo ator nessas disputas de poder com capacidade de gerar alguma instabilidade dentro das relações já muito bem pacificadas entre o Executivo, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. A Defensoria era a grande novidade e todos acreditávamos muito na mudança que essa instituição poderia trazer. O que a gente observa na prática, porém, é que a reprodução desse modus operandi das instituições de justiça se coloca muito rapidamente também dentro da Defensoria Pública. Então o que a gente observa é que o projeto de lei apresentado pela Defensoria no período, ele repete exatamente o mesmo aumentário de reformas institucionais para benefício próprio que as outras carreiras. Então ele prevê aumento retroativo, ele prevê gratificações para servidores, revisão anual de valores, suplementação orçamentária, ele reproduz exatamente a mesma lógica que a gente já observava nas outras carreiras. Sendo que, três meses depois de apresentar um projeto de lei com essa magnitude de impacto orçamentário, a Defensoria Pública torna pública problemas financeiros que fizeram com que várias medidas de contingenciamento fossem adotadas, inclusive a prorrogação da posse de novos defensores públicos que já tinham condições de ser colocados em serviço, porque as vagas já estavam criadas por lei. Ou seja, abre-se mão da razão de ser da instituição para reproduzir o padrão que se vê nas outras instituições. E é muito comum a naturalização dessa demanda como legítima. Então, de que nós precisamos ter igualdade remuneratória, nós precisamos ter igualdade de condições, nós precisamos reproduzir o que está colocado nas outras carreiras. A conclusão que eu chego, observando esse cenário legislativo, é que as reformas corporativas têm servido como proteção e contrapartidas garantidas ao sistema de justiça para a blindagem daquilo que Boa Ventura chama sociedade civil íntima e exclusão da sociedade civil incivil. A gente vai passar pelos outros dados, mas o que a gente observa, ao fim e ao cabo, é que o nosso sistema de justiça, de forma imbricada com o governo do Estado, tem servido muito mais a proteger os amigos e perseguir aos inimigos, aos eleitos inimigos, do que de fato promover a ampliação de direitos. Passando então para olhar para o orçamento público do Estado de São Paulo. E de que maneira a independência judicial tem sido colocada em segundo plano para que os benefícios corporativos ganhem o protagonismo das gestões dessas instituições. E é importante lembrar, não está nos slides, mas todas essas carreiras jurídicas passam por processos eleitorais permanentes, muito parecido com todos os outros processos eleitorais que a gente tem no Estado de São Paulo. Você tem eleição para o chefe da carreira, você tem eleição para o colégio normativo da instituição, para a corredoria, para a escola. É um processo sem fim de eleições, de alcance estadual, com uma mobilização de todas essas instituições, sem nenhuma publicidade. As pautas de campanha não são publicizadas, essa campanha fica restrita às instituições públicas, e quando a gente tenta observar de perto, o que a gente nota é que a demanda da carreira para decidir quem vai chefiar aquela instituição, ela passa muito por essas questões remuneratórias. Então, as eleições se viabilizam em cima de pautas corporativas, o que determina que os mandatos sejam exercidos a partir dessa bandeira. O compromisso do eleito é cumprir a destinação de recursos em benefício próprio dos membros das instituições. E para isso, abre-se quase invariavelmente mão do que a independência judicial de fato deveria representar quando você passa a ter uma negociação permanente de recursos com o governo do Estado, você senta na mesa para negociar com o governador, a portas fechadas, sem que ninguém saiba o que está acontecendo ali, a partir de escolhas que estão sendo feitas pelas próprias carreiras, de se pagarem cada vez mais benefícios, fugindo de qualquer padrão razoável, seja em termos nacionais, seja em termos internacionais. Então, a gestão das vantagens corporativas tem se colocado em contraposição à independência judicial e as solicitações de suplementações orçamentárias para o governo, eu tentei aqui colocá-las em contraposição ao que tem sido gasto com esses penduricalhos remuneratórios. Olhando para o Ministério Público do Estado de São Paulo, de novo, eu trabalhei só com o universo de dados, eu não fiz nenhum recorte. Eu olhei todas as folhas de pagamento de 2015. Dos 1920 membros do Ministério Público atuantes naquele momento, só 60 não recebiam acima do teto constitucional de quase 34 mil reais. A gente está falando de 3% da carreira. O teto constitucional deveria funcionar como um limite remuneratório. No entanto, o que a gente observa é que ele praticamente se tornou um piso remuneratório, sendo que só 3% se atém a esse patamar. O rendimento médio mensal dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo girou em torno de quase 50 mil reais. Médio. A gente ganhou muito acima disso. A gente está falando de 14 mil euros por mês. Sendo que grande parte desses valores, que são justamente os benefícios corporativos, não são sequer tributados. Mas entram líquidos na folha, no banco e na conta dessas pessoas. A soma desses complementos que não são tributados significa um aumento de 62,5% de quanto esses caras estão recebendo. Para vocês terem uma ideia, essa é a distribuição do rendimento médio mensal por faixa de rendimentos a partir de 5 mil reais. Essa linha vermelha representa o teto constitucional. Como a gente vê, está quase todo mundo acima do teto. Aqui é o mesmo gráfico, com uma outra perspectiva, mostrando o que é que compõe cada um desses benefícios. A linha azul é, de fato, a remuneração. Todo o resto é benefício corporativo financiado nessa lógica de suplementação orçamentária negociada diretamente com o governo do Estado. Quando a gente olha para a Defensoria Pública, o rendimento médio mensal, em 2015 também, olhando o total de registro, é de quase 30 mil reais, 8.430 dólares aproximadamente. E aqui a gente está falando de uma carreira que, diferentemente do Ministério Público, não tinha nem 10 anos em 2015. Ou seja, a tendência é de que se aproxime muito mais do cenário que a gente vê no Ministério Público. Aqui, de novo, o mesmo gráfico mostrando de que forma se compõem os rendimentos. Agora, a situação se torna um pouco mais dramática quando a gente olha para a magistratura. Porque, se no Ministério Público, na Defensoria, eu mesma conseguir checar os dados pelas folhas de pagamento disponibilizadas no site, e consigo dizer para vocês que esses dados são assim distribuídos no Tribunal de Justiça, isso é impossível. Os dados são disponibilizados em formato de imagem, em documentos com mais de 200 páginas, sem estar em um alfabético. Eles não são documentos passíveis de conversão para um formato pesquisável, eles não são capazes... É impossível se trabalhar com esses dados. Então, apenas nesse caso, eu estou trazendo informações que não fui eu mesma quem checou. Esses dados são dados oficiais, é difícil saber como eles se compõem, mas o que o Conselho Nacional de Justiça nos mostra é que, para o mesmo ano de 2015, a despesa média mensal com juízes no Estado de São Paulo foi de aproximadamente 46 mil reais, ou seja, 13.120 euros por mês. Por mês. E aqui tentando trazer alguns padrões de comparação. Esse gráfico mostra como se distribui a faixa de renda por categoria de acordo com o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras Domiciais, que a gente tem todo ano, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Esses são os dados oficiais do Brasil. A última linha mostra o teto constitucional, ou seja, quando a gente está olhando para todo o universo de brasileiros, do país todo, quem recebe acima do teto é uma faixa que a gente já quase não consegue ver nos gráficos do Brasil. É acima dessa faixa que se encontram as carreiras jurídicas no Brasil. Já essa linha de baixo representa 10 salários mínimos, ou seja, uma faixa de 8 mil reais. Quem está acima dessa segunda linha já está no topo da nossa pirâmide. As carreiras jurídicas estão acima do que é possível dimensionar. No Brasil... Exatamente, na estratosfera. No Brasil, só 2,3% recebem acima de 8 mil reais, que é essa segunda faixa. No estado de São Paulo, isso sobe para 3,3%. Se a gente quiser fazer um recorte aproximado, ou seja, quanto está ganhando as carreiras públicas de nível superior, ou seja, as mais aproximadas com a magistratura? Só 12% ganham acima de 8 mil reais. O teto é um patamar de rendimentos acima do qual encontra somente uma parcela ínfima da população. 0,08% no Brasil e 0,10% no estado de São Paulo. É a elite da elite da elite. Mesmo que a gente olhe para outros países, como no caso de países europeus, aqui estão os rendimentos anuais, sejam de juízes de Supremo Acordo, sejam de membros no Ministério Público de último nível da carreira. No Ministério Público do estado de São Paulo, o rendimento anual em 2015 foi mais do que o dobro do valor a frente, por exemplo, na Alemanha e muito maior do que em qualquer outro país que a gente possa ver. Na Defensoria Pública, é superior à Alemanha, Portugal e Suécia. O da magistratura, que a gente não consegue verificar, é possível também ver qual é o percentual do produto interno bruto brasileiro dispendido com o custeio dessa justiça aristocrática frente a outros países. A gente está dizendo que na Alemanha ou em Portugal a gente está em uma média de 0,30% do PIB gasto com o sistema com o poder judiciário, no Brasil é 1,30% do nosso PIB. É muito acima do percebido em qualquer outro país. Bom, agora tentando juntar um dado com o outro, ou seja, as políticas remuneratórias das carreiras que a gente acabou de ver, junto com as propostas legislativas aprovadas no período, para a gente entender como é que se dá essa prática de negociação permanente de destinação de recursos entre as carreiras. Como a gente viu, a Assembleia Legislativa adota como prática a rotina de transferir a sua competência de decidir sobre destinação de verbas adicionais, transferindo diretamente para o governador a capacidade de fazer isso ele mesmo com as carreiras jurídicas. E em 47% de todos os projetos de lei aprovados já havia previsão de que isso ocorresse. As suplementações orçamentárias são realizadas via decreto e negociações diretas mantidas entre o Executivo e as instituições de justiça. Esse gráfico mostra todos os créditos adicionais abertos pelo governo do Estado entre 2012 e 2015. A linha verde mostra o Tribunal de Justiça. O nosso Tribunal de Justiça está ficando com até 21% de todas as verbas adicionais do Estado de São Paulo por ano. em 2012 foi 15%, em 2013 cai para 11%, em 2014 sobe para 19%, em 2015 para 21%. A gente está falando de muito dinheiro. 21% de todos os créditos adicionais de todas as suplementações orçamentárias do Estado de São Paulo indo diretamente para o Tribunal de Justiça. Eu trago aqui uma lembrança do Bobbio que define democracia como governo do público em público. Expressão que indica todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomarem suas decisões às claras e permite que os governados vejam como e onde as tomam. E ele chama o poder invisível como parte dos insucessos da democracia. Quando a gente vê 21% do nosso orçamento complementar sendo negociado a portas fechadas entre o presidente do tribunal e o governador do Estado que é presidente mesmo que não sejam eles nominalmente mas é possível que eventualmente sejam porque ninguém sabe, ninguém vê, ninguém vê como saber essas decisões estão sendo tomadas entre a presidência do tribunal e o governo do Estado. De que maneira com quais elementos o que está posto na mesa ninguém sabe. mas se a gente olha de forma geral é importante a gente entender que se é de interesse do governo do Estado fazer essa transferência de recursos dessa forma garantindo um espaço de negociação bastante amplo para as suas políticas também é responsabilidade das carreiras jurídicas que isso aconteça dessa forma. No Ministério Público por exemplo só o gasto com esses complementos remuneratórios no ano de 2015 girou em torno de mais de 400 milhões de reais em um ano. Os créditos adicionais recebidos nesse mesmo ano giraram mais de 216 milhões ou seja se essa política de aumento remuneratório desenfreado por meio de benefícios corporativos não fosse exercida pelo próprio Ministério Público não só não seria necessário pedir mais dinheiro para o governo do Estado como sobraria em caixa mais de 204 milhões no ano ou seja é de lado a lado a responsabilidade pela dinâmica de negociação direta de orçamento na Defensoria na Defensoria Pública a mesma coisa o total gasto em 2015 com benefícios corporativos foi de 60 milhões e no final do mesmo ano por uma dívida de 16 milhões ou seja um patamar muito menor do que o que foi gasto com esses aumentos remuneratórios ela suspendeu o pagamento da advocacia suplementar mantida no Estado de São Paulo pela Ordem dos Advogados do Brasil e também deixou de nomear novos defensores públicos ou seja paga-se os benefícios corporativos não importa o que não importa quem isso fira de maneira mais latente então esse pires na mão como muitas vezes as instituições de justiça colocam elas ao todo tempo dizem é muito difícil a nossa situação porque a gente tem que viver com pires na mão pedindo mais dinheiro mas essa escolha é das próprias carreiras jurídicas é resultado dessa autonomia exercida muito mais para garantia de benefícios corporativos do que de fato para promoção da razão de ser das instituições agora vem a parte mais interessante acho da tese que foi uma parte que me fez sentir mal estar físico enquanto eu eu fazia análise dos dados e acho que Maria Anja e a Carla sabem bem que a gente pode estar físico ao presidente do tribunal esse mesmo que está negociando com o governador do estado ficando com 21% de todas as implementações orçamentárias é atribuído o poder de suspender efeitos de decisões judiciais que contrariem o poder público são as chamadas suspensões de segurança o que isso quer dizer na prática que se algum ator público se sentir lesado com uma decisão judicial de primeira instância seja ela liminar ou definitiva ele pode ir diretamente ao presidente do tribunal pedir que suspenda os efeitos dessa decisão eu analisei de novo todos os processos eu não fiz nenhum recorte por meio de um pedido de acesso a informação eu obtive uma lista de 566 processos de novo eles me deram uma lista eles tiveram uma pachorra de tirar foto de um documento com os números de processo e passaram 20 páginas com números de mais de 20 dígitos para que eu tivesse o trabalho de colocar 566 números tudo bem o total de processos que eu pude analisar porque não estavam em segredo de justiça nem tinham sido tidos seus pedidos não reconhecidos foram de fato 187 processos esse gráfico mostra o número de pedidos acolhidos de pedido negado de suspensão de efeitos de decisão judicial e de manutenção então em Lilás a gente tem os pedidos acolhidos ou seja o presidente do tribunal atendeu o pedido do ator político como ele chama para suspender os efeitos de uma decisão judicial em vermelho não atendeu o pedido e na faixa Lilás o número de decisões que foram mantidas ou seja o tribunal não atendeu o poder público para suspender aqueles efeitos e em verde aonde o poder público foi atendido a média de suspensão e aqui entre as questões municipais e diversas esferas foi de 41% alguns pontos se destacam muito dessa média a suspensão de processo que tratavam de questões de garantia mínima de direitos para adolescentes ou adultos privados de liberdade estou falando de fundação casa de febem ou de sistema prisional foi de 87% ou seja sem quase invariavelmente durante todo o período analisado ou seja quatro anos só em dois casos o governador não foi atendido pela presidência do tribunal quando pediu suspender efeitos de decisão judicial que garantia direitos mínimos para as pessoas presas em um dos casos era uma questão de licença ambiental então nem conta com o direito de pessoas presas e no outro caso toda decisão judicial para não atender o governador se baseia no direito dos funcionários da unidade prisional jamais das pessoas presas um outro elemento que foge muito da média são os processos que tratam de licitações contratos ou atos administrativos e em 82% dos casos o governador foi atendido para que as decisões judiciais fossem suspensas a média de negativa de 56% chama muito a atenção em que em 100% dos casos o governador não foi atendido quando tentava fazer valer o teto constitucional remuneratório mesmo quando a gente exclui as questões municipais a média de suspensão é de 44% ou seja não muda muito o universo geral de informações em 13 dos 15 processos que tratavam de temas relacionados à privação de liberdades a decisão de primeira instância foram suspensas a pedido do governo do estado quase todos foram definidos a partir da mesma fundamentação isso é um descarado recorta e cola do mesmo texto em todas as decisões são decisões que variam entre 3 e 5 páginas com uma formatação gigante e com exatamente os mesmos parágrafos em todas as épocas o entendimento pacificado pelo tribunal é de que aquelas decisões que estavam sendo suspensas traziam embaraço ao adequado exercício das funções administrativas considerando a legisividade ao interesse público das decisões que implicam aportes financeiros sem a devida previsão orçamentária os mesmos caras estão ficando com 21% das suplementações orçamentárias do estado é o estado fascista e para a gente para a gente entender de que casos a gente está falando observância dos estatutos da criança e do adolescente e legislação pertinente a garantia de dignidade dos internos da fundação casa em unidades superlotadas com problemas de banheiro e de ventilação em lugares super quentes do estado como Araçatuba por exemplo para quem é do Brasil é quase no Mato Grosso 45 graus é bobagem instalação de equipe mínima de saúde em unidade prisional onde no ano anterior mais 60 pessoas tinham morrido por falta de atendimento médico aplicação de dispositivos da lei de execução penal que trata da salubridade das carceragens em questões de aeração insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana decisões que previam a interrupção de recebimento de novos presos e a transferência dos que estavam além a garantia de atendimento médico em unidades ou deslocamento para atendimento médico em pronto-socorro hospital ou para exames e consultas superlotação e condições de encarceramento em centros de detenção provisória que são os piores espaços de privação de liberdade do país penitenciais e a fundação casa decisões que só previam a interrupção do recebimento de novos presos ou a transferência dos que estavam lá garantia de banho quente para presos com tuberculose e como eu falei em apenas dois casos a gente não teve o pedido do governador atendido sendo que um deles dizia a respeito a licença ambiental e o outro se fundamentava nos direitos dos servidores públicos que trabalham ali o que eu acho que sim deve ser tutelado mas essa absoluta inexistência de defesa da capacidade de vida das pessoas privadas de liberdade é inaceitável não bastasse isso é importante que a gente também entenda como é que está o cenário geral do estado de São Paulo nesse meio-fim nos últimos dez anos a gente teve uma intensificação absoluta dos números de presos no estado de São Paulo ou seja estamos prendendo cada vez mais contudo o número de homicídios no período foi reduzido dramaticamente dentro de uma política que não é a que eu concordo mas é compreendida pelos eleitores do governo do estado que ali estão como uma boa gestão da segurança pública você prende mais e mata menos haveria que se pressupor que o número de mortes decorrentes da atuação policial também se fizesse decrescente contudo o que a gente observa é o número de mortes recorde decorrente da ação policial ou seja aos pobres pretos e periféricos o que o nosso estado tem reservado é de fato ou a morte ou a prisão ou condições subhumanas nas favelas a sociedade civil e civil aos totalmente excluídos na prática não possuem qualquer direito a prisão ou a morte em 2015 a gente teve o mesmo ano que eu analisei todas essas questões remuneratórias de distribuição de orçamento a gente teve o segundo maior número de mortes decorrentes de intervenção policial em 10 anos atrás a pena do ano anterior em 2016 a gente já teve um aumento ainda maior a gente tem 2,3 pessoas sendo mortas por dia pela polícia do estado de São Paulo é importante lembrar que cabe ao ministério público o controle externo da atividade policial o que a gente observa na prática é que em 90% dos casos o ministério público tem pedido o arquivamento dos casos de morte decorrentes da intervenção policial e o judiciário quase invariavelmente atende esses pedidos de arquivamento também acho importante entendermos como é que tem se dado o uso de armas químicas pela polícia do estado de São Paulo em 2016 a polícia usou em média 158 armas químicas por dia no estado de São Paulo de carga multifumígena que toxica e asfixia nós estamos em guerra importante dizer que a gente também observa um imbricamento muito profundo entre os quadros não só todo esse cenário que eu apresentei até agora de imbricamento remuneratório de construção de projetos de lei de distribuição de orçamento mas como no caso da segurança pública como eu disse o ministério público é o responsável do controle externo da atividade policial qual não é a nossa surpresa de observar que os últimos sete secretários de segurança pública do estado de São Paulo são oriundos do ministério público ou seja o chefe das polícias do estado de São Paulo vem da carreira que deveria fazer o controle externo da atividade das polícias sem contar que a presidência do legislativo estadual foi exercida por um promotor de justiça no período analisado também é importante dizer de que maneira estão acontecendo as prisões que dispararam nos últimos dez anos quase invariavelmente quase 70% dos casos sem investigação prévia são prisões feitas em flagrante pela polícia militar em seu trabalho ostensivo realizado em regiões muito bem delimitadas da cidade na periferia sem investigação prévia e quase invariavelmente as únicas testemunhas dessas prisões são as próprias polícias uma seletividade racial territorial e social em contraste com carreiras jurídicas constrangedoramente brancas desde 1874 até hoje a gente nunca teve um negro na chefia de nenhuma das instituições de justiça do estado de São Paulo e jamais tivemos uma mulher à frente do tribunal ou do ministério público do estado de São Paulo o protagonismo da polícia militar na efetivação de flagrante como padrão de entrada no sistema carcerário elevados índices de violência atribuídas à própria polícia militar seja durante as prisões ou ainda na delegacia a gente também tem como se já não bastasse a criação de mecanismos de controle político das portas de entrada e de saída do sistema prisional o que eu quero dizer com isso a titularidade seja dos cargos da magistratura do tribunal ou da magistratura do ministério público ou da defensoria pública elas devem se dar por meio de concursos públicos o que a gente verifica na prática é que essas carreiras têm criado órgãos com uma interpretação bastante mirabolante de que esses órgãos não seriam cargos então quem pode escolher quem é que vai para esses cargos é a cúpula da instituição que não precisa mais colocar em concurso essas vagas então a gente tem a criação de departamentos de execução penal e de inquéritos policiais o inquérito policial que acontece quando você é preso em flagrante nessas condições que a gente está falando até agora então você a cúpula do tribunal decide quais são os juízes que vão atuar na porta de entrada do sistema prisional ela decide quem são os juízes que vão estar e também decide quem são os juízes que vão estar na porta de saída ou seja os departamentos de execução penal a mesma coisa a gente observa no Ministério Público só que lá não chama departamento chama grupos especiais vamos ver quais são esses grupos especiais por exemplo o GCEP que é o de controle da atividade da polícia o GAECO que é o de crime organizado e o GEDEC que é de crimes econômicos e formação de cartões muita similaridade com as desproporções das suspensões de segurança que a gente vive agora pouco e mais uma vez a cooptação do único movimento de renovação que a gente observou no período que a gente tinha essa esperança que são as defensorias públicas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que na verdade o que a gente observa é a não desestabilização dos padrões colocados e sim a reprodução dos valores praticados nas outras carreiras públicas a gente observa a reformulação de projetos a formulação de projetos de lei do mesmo tipo práticas remuneratórias e intransparência explicitação das conexões com o governador do Estado gente você pega o relatório de gestão da Defensoria Pública o que mais tem é foto eu trago isso na tese eu boto as imagens foto do chefe da carreira abraçada com o governador do Estado para mostrar como boa é a sua relação com o governador afunilamento dos critérios de atendimento ou seja cada vez mais tornando difícil o acesso à justiça por meio da Defensoria Pública e rompimento da proximidade com os movimentos sociais como eu disse a Defensoria Pública nasceu da mobilização social em 2006 quando ela faz 10 anos em 2016 também é 10 anos um dos principais massagens que a gente tem no Estado de São Paulo são os conhecidos crimes de maio quando a polícia foi responsável pela morte de mais de 400 pessoas nas ruas do Estado de São Paulo ou seja 10 anos da Defensoria 10 anos dos crimes de maio a Defensoria decide fazer uma comemoração dos seus 10 anos dentro do Tribunal de Justiça como homenagem ao governador do Estado o mesmo governador o que a gente vê que a gente repete a receita da coincidência de vontade entre os membros da carreira e do poder do poder executivo do governo do Estado condicionando a autonomia com que a Defensoria exerce as suas atribuições concluímos que à frente aos atos de vontade do governador o funcionamento aristocrático da justiça tem se concretizado viabilizando a evolução da organização corporativa do poder em detrimento da cidadania falei pra caramba que a gente a partir de a partir de a partir de a partir de